Isso aqui é pra quem gosta de Fábio Júnior Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero vir no fundo da emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Só você Só você Só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar 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 Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir no fundo da emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero ir no fundo da emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você 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 Opa!